Amigo, nós estamos finalizando agora aqui a turma de Porto Nacional. Você, que ainda não é operador, faça um curso de profissões aqui, ó. Realize seus sonhos. Nós estamos com o nosso franqueado Tiago ali. Tiago, dê um recado pro pessoal aqui de Palmas e Porto. A moça daqui foi, graças a Deus, uma turma maravilhosa. Se empenharam, assistiram às aulas teóricas e eram pra prática, entendeu? Daqui, com fé em Deus, quem não tá no mercado de trabalho vai se engajar. E quem tiver vontade, nos procure. Isso aí. Recomenda o curso adinho, amigão? Sim. O que você vem a falar aí nesse momento, terminar o curso aí? Ah, foi muito bom, né? Isso aí. Nossa amiga aqui, você recomenda o nosso curso aí, galera, doutor Isaías? Muito bom a equipe da organização. Faz parabéns pelo curso aí que você deu pra galera e muito obrigado. Vem a dizer, muito bom. Foi bom demais. Foi um curso bem organizado e parabéns a todos que fizeram esse curso. Gostei bastante do curso aí, só quero dizer que foi muito excelente. Muito bem organizado, todo mundo tá de parabéns. Bom demais o curso. Agregou muito conhecimento, obrigado. Excelente trabalho, parabéns. Satisfeito, eu recomendo. Só tem que agradecer. Muito obrigado, equipe Adrinho. Bom trabalho, agradecer. Muito bom. Muito bom. Muito bom, eu vou ter. Só posso agradecer o trabalho de vocês. Muito obrigado, fiquei muito feliz e satisfeito. É isso aí. Então a galera tá aqui, ó. Agora fica aí que o Thiago vai tirar uma foto agora com vocês agora aí. Um abraço a todos, galera.